E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aí para mais um vídeo e neste vídeo eu quero trazer a parte 2 de como vocês podem fazer para jogar qualquer jogo utilizando o seu joystick em seu PC. Então vamos aí, vocês vão baixar a mesma pasta, joystick Games PC, vão dar dois cliques nela, vocês vão notar aqueles mesmos arquivos, porém a gente vai utilizar o novo programa, o outro programa que a gente não utilizou no último vídeo, que é o Xpader. Vou clicar aqui em extrair aqui, ao extrair a pasta, eu vou atualizar aqui para que ela vá para a sua posição correta, vou dar dois cliques na pasta e aqui vocês vão notar 3 arquivos. E vocês vão executar justamente o executável Xpader 5.7. Neste caso galera, antes que eu execute, eu quero salientar para vocês que o programa, se vocês estiverem utilizando o Windows 10, como é o meu caso, vocês vão ter que executar em modo de compatibilidade. Eu coloquei aqui o Windows 7 e está funcionando. Caso não tivesse em modo de compatibilidade, ele daria justamente um erro, que não iria funcionar. Então eu vou colocar aqui em modo de compatibilidade, vou dar um aplicar, um ok e vou executar o programa. Vocês veem que dessa vez não dá o erro, vou iniciar, logo em seguida dá um ok, outro ok. E aqui vou selecionar a linguagem do meu programa, vou colocar português brasileiro, iniciar. É claro que ao iniciar o programa, vocês já devem estar com o controle conectado. Feito isso, vocês vão clicar em clique em novo para criar um layout, ou layout, como vocês quiserem chamar. Vou clicar aqui. Logo em seguida, vocês vão cair nessa tela, na aba imagem. Vocês vão clicar em abrir. Ao clicar em abrir, vocês vão procurar a imagem mais parecida com o seu controle. No meu caso, a imagem mais parecida é a do controle de PS2, que é o mais parecido com o meu. Vou clicar em abrir. Feito isso, vocês vão para a aba joysticks e vão ativar o joystick número 1. Vocês vão movimentar eles para que o programa identifique e vão arrastá-lo para justamente o joystick número 1. Logo em seguida, ativam o número 2 e fazem o mesmo procedimento. Para que o programa identifique, vocês mexem o joystick, ou seja, os analógicos, e arrastam ele para o seu devido local. Vocês vão agora na aba D-pad, lá embaixo, que é justamente as setinhas. Vocês vão clicar em ativado, vão selecionar de uma por uma, mais uma vez, e vão arrastá-las para o seu devido local. Feito isso, vocês vão na aba botões. Na aba botões, vocês vão clicar em cada um botão que está faltando. No meu caso, o select, o primeiro eu vou colocar. Não precisa ser perfeito, tá, galera? Logo em seguida, o start. Agora o X. Vou ativar o X para o seu local. Agora o quadrado. Triângulo. E o bola. Agora vou colocar os outros botões que faltam, que no caso é o L1, o L2, deixa eu arrastá-lo, e o R1, R2. Feito isso, eu não preciso mexer mais em nada. Eu vou colocar gatilhos, caso vocês tenham um controle de Xbox 360. Aí vocês podem ativar o gatilho. No nosso caso, a gente não é Xbox 360, no meu caso, na verdade. Então, está tudo ok. Vou dar justamente um ok. Feito isso, aqui é uma parte mais simples. Que, na verdade, vai depender do seu jogo. Eu não vou configurar todos os teclados pelo seguinte, porque vai depender do jogo. Vamos dizer que eu esteja querendo jogar um jogo no qual jogo é um jogo de corrida. Então, para que eu possa andar para frente, para trás e para os lados, é WASD nesse jogo de corrida. Como é que eu vou fazer, então? Eu vou clicar, por exemplo, no meu joystick, onde eu quero controlar o carro. E vou selecionar o W, o A, o D e o S. Ou melhor, WASD. Continuando, vamos dizer que agora, eu quero soltar nitro no meu carro. No meu carro, lá, um jogo de Need for Speed, digamos assim. Eu quero soltar o nitro. Qual que eu configuro? Aí vocês vão aí, no caso, vamos dizer que seja o Need for Speed Revolts. Eu solto o nitro no F, no Need for Speed Revolts. Aí eu clico no controle, ao qual eu quero que solte o nitro. Que, no caso, eu coloquei aqui o R1. Então, ajustamento que vai acontecer é isso. E aqui, vocês podem configurar cada uma de acordo com as suas funções. Por exemplo, no Start, eu vou colocar o Esc, que é justamente pausar o jogo, voltar, algo assim. E vocês podem configurar de uma por uma. Feito isso, vocês vão clicar aqui em Salvar, neste botãozinho. Vocês vão escolher aí o nome do seu Profile. E também vão escolher aonde vocês vão querer salvar. Eu recomendo que vocês deixem dentro da parte do Xpader mesmo. E vocês cliquem em Salvar. Neste caso, eu não vou salvar. Feito isso, depois de ter configurado os controles de acordo com o seu jogo. É só entrar no seu jogo que já vai estar funcionando. É claro que o programa vai ter que estar aberto. Porém, quando vocês configurarem, vocês podem clicar aqui em Fechar. Que o programa vai ficar aqui minimizado, né? O bom é isso. Ele vai ficar minimizado, vocês não vão ter problema. Vocês vão jogar seu jogo tranquilamente. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. E é isso aí. Falou. Fui!